Mais alto Não, não, não para Tá cansado de correr, fica esconde pra valer Tô afim de sossegar, tô afim de namorar Vem ver, pega, pega que eu quero ter você Quando é cega não quer não, fica no meu coração Tá batendo pra valer, tá bombando pra esquerda Vem ver, pega, pega que eu quero ter você Chega e me diz que vamos namorar Legal, quero seu carinho Um beijinho, dois e tal, tal, tal É só pedir que eu jogue com você Me dá essa moral pra levantar o meu rostal Fique, tá, tá comigo ou não tá Que eu vou te dar um toque, 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 toque Só pra você se ligar Que eu tô na sua e tu tá na minha Só querer Fique, tá, tá comigo ou não tá Que eu vou te dar um toque, 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 toque Só pra você se ligar Que eu tô na sua e tu tá na minha Só querer Chega e me diz que vamos namorar Legal, quero seu carinho Um beijinho, dois e tal, tal, tal É só pedir que eu jogue com você Me dá essa moral pra levantar o meu rostal Fique, tá, tá comigo ou não tá Que eu vou te dar um toque, 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 toque Só pra você se ligar Que eu tô na sua e tu tá na minha Só querer Fique, tá, tá comigo ou não tá Que eu vou te dar um toque, 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 toque Só pra você se ligar Que eu tô na sua e tu tá na minha Só querer Que eu tô na sua e tu tá na minha Tchau 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 Tchau